Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevalecia Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar